Com honra que levantem bem alto o cascou do nosso Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Senhoras e senhores, o hino do Fórum Lisboa em Benfica. Sempre da língua de cristã Atrás, não é? Atrás, não é? Dois, aqui é o irmão, gente Atrás, não é? É soltar, é soltar É soltar, é soltar É soltar, é soltar